Olá, sejam bem-vindos à minha review do telescópio terrestre Vortex Razor HD 2060x85. Trata-se de um telescópio terrestre topo de gama capaz de rivalizar com os melhores modelos das marcas mais tradicionais. Este telescópio tem uma ocular de ampliação variável entre os 20 e os 60 aumentos, uma objetiva de 85mm e pesa 1,86kg. Desde o primeiro instante, ainda antes de abrir a caixa pela primeira vez, que surge uma sensação de qualidade e atenção ao detalhe. O primeiro contacto com o óculo também não desilude. O seu corpo de magnésio, revestido a borracha em algumas zonas, faz lembrar o da minha Nikon D300 e transmite uma sensação de solidez indescritível. Outra coisa que me faz recordar a Nikon é o sistema de baioneta com que o ocular é fixado ao corpo do telescópio. É possível utilizar outros oculares da marca com diferentes ampliações. Este óculo é enchido com argon, um gás raro, que é superior ao azoto na prevenção do embaciamento interior. A qualidade de construção merece uma classificação de 6 em 5, quer dizer, 5 em 5. A qualidade óptica é inacreditável, principalmente para quem está habituado a óculos baratos de baixa qualidade. Nunca passou pela cabeça que a diferença de qualidade de imagem pudesse ser tão grande quando comparada com a dos outros óculos que tinha usado antes deste. A imagem é incrivelmente luminosa e nítida, mesmo em condições de fraca luminosidade. Todo o vidro usado nas lentes é de alta densidade, HD, e deixa a baixa dispersão, produzindo imagens com um detalhe inacreditável. O revestimento XR Plus das lentes, com múltiplas camadas antirreflexo, permite maximizar a transferência de luz desde a objetiva até ao olho do utilizador. As faces exteriores da objetiva e do ocular, que estão expostas aos elementos, são ainda revestidas com uma camada de Armortec, para proteção contra riscos, gordura, sujidade e pó. Classifique a qualidade óptica deste telescópio com 5 em 5. Os anéis de focagem, de uma suavidade inigualável, permitem uma focagem rápida e precisa. Este óculo tem dois anéis de focagem. O anel interior, mais próximo do corpo, é usado quando se pretende uma focagem rápida, sem muita exigência, ao nível da nitidez da imagem. O segundo anel permite uma focagem extremamente precisa e deve ser usado para conseguir a imagem mais detalhada possível. Classifique os anéis de focagem com 5 em 5. A ergonomia é classificada com 4 em escala de 1 a 5. Esta classificação não reflete nenhum problema ergonómico com este óculo. Apenas não o classifique com 5 em 5, porque a nova versão do Razer HD tem um único anel de focagem, de grandes dimensões, que se assemelha ao anel de focagem de uma objetiva de máquina fotográfica, e que parece mais prático de usar que os dois anéis que este modelo tem. Apesar de não ter experimentado o novo sistema, acho que um anel de grandes dimensões deve conciliar perfeitamente a rapidez e a precisão da focagem recorrendo a um único anel. Facilidade de utilização. Aqui, este Razer HD volta a brilhar. Todos os controlos estão colocados no sítio certo. O anel de zoom é extremamente suave e preciso. O anel que permite a rotação da montagem do tripé é facilíme de utilizar, não vendo o perigo de perder o parafuso de aperto. O parasol também é muito fácil de usar, estendido ao recuado conforme a necessidade. Na zona do ocular existe também uma espécie de parasol, que permite ajudar o utilizador a encontrar a distância de visualização perfeita, independentemente de usar óculos ou não. Classifica a facilidade de utilização com 5 em 5. A durabilidade recebe a classificação de 5 em 5. O corpo magnésio, aliado ao revestimento Armortec das lentes exteriores, faz com que este Razer HD seja quase indestrutível. Quanto ao valor ou relação qualidade-preço, classifico com 5 em 5. É certo que os cerca de 1.600 euros que este telescópio custa podem parecer exagerados, mas se for comparado com modelos equivalentes de outras marcas que custam quase o dobro e que oferecem qualidade óptica semelhante, facilmente se percebe a excelente relação qualidade-preço. A juntar a já excelente relação qualidade-preço, podemos ainda juntar a garantia Vitalícia VIP. Esta garantia, ilimitada e incondicional, oferece proteção não só contra defeitos de fabrico, como também contra danos provocados pelo utilizador ou acidentes. Excluídos estão os danos causados propositadamente pelo utilizador e os danos de ordem estética que não afetem a funcionalidade do óculo. Para utilizar a garantia, não é necessário apresentar fatura de compra e esta não é limitada ao comprador inicial. Antes de atribuir a classificação final, tenho que referir que este óculo foi adquirido com o único objetivo de me permitir ver os impactos no alvo nas provas de carabina a 300 metros. Antes deste, tinha comprado um OK Nature HD de 24 a 72 vezes 70 com o mesmo objetivo e que ficou muito aquém das expectativas. O OK produz uma imagem tão má que nem sequer me deu ao trabalho de fazer a sua review. Fiquei tão desiludido com a qualidade do ROC que o mandei para a garantia acreditando que tinha um qualquer defeito de fabrico. O relatório da garantia diz que a qualidade óptica do telescópio está dentro dos padrões para o modelo em causa. Este ROC, mesmo a 50 metros, tem alguma dificuldade em mostrar os impactos na área preta do alvo. A 100 metros é impossível ver se alguma coisa é na zona preta. E mesmo até na zona branca, é difícil verem-se os impactos causados por projetos de calibre 22. Antes de voltar ao tema desta review, quero apenas dizer que não tenho nada contra a ROC. Pelo contrário, gosto bastante das suas miras telescópicas. Apenas considero que este é um mau produto, que não recomendo de forma alguma. Agora que já me sinto mais aliviado pelo desabafo, está na altura de voltar ao Razer HD e de revelar se este cumprou ou não o objetivo. Quer dizer, ainda não sei bem. A verdade é que ainda não tive a oportunidade de o testar em alvos a 300 metros. Atualizarei esta review logo que tenha a possibilidade de participar numa prova a 300 metros. Apesar de ainda não saber se cumprou ou não o objetivo, atribuo a este Vortex Razer HD a classificação final de 5 em 5. Caso não tenham reparado, estou mesmo muito impressionado com a qualidade deste óculos. Sei que o estou a comparar com óculos de gama baixa ou uma intermédia e com o risco de estar a ser injusto. Mas como não tenho acesso a ópticas de topo de gama de outros fabricantes para comparar, vou ter que trabalhar com o que tenho à disposição. Ainda hoje fico de veras impressionado com a qualidade de imagem que este óculos produz. Devido à classificação final ser um valor algo subjetivo, coloco aqui a soma de todas as classificações. 39 em 40 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de óculos que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Para bios nas vossas redes sociais e cliquem no botão. Obrigado.